Oi gente, nós estamos aqui em Alpinópolis Ventania para entregar o quarto prêmio com o Renault Kwid no valor de 60 mil reais. E aqui em minhas mãos, um amaciante. O que tem a ver esse amaciante com o Super Minas? Quer saber? Acompanhe agora, nesta matéria. Super Minas com você junto a gente faz Super Minas com você junto a gente faz mais A esposa Iara disse o seguinte Pedro, vá ao mercado e compra um amaciante. Pois é, na ida, Pedro, inteligente, comprou o Super Minas e comprou justo o Super Minas premiado. Foi assim, seu Pedro? Foi. Que amaciante bom esse. Amaciante bom, amaciante deu um resultado bom. A gente tem uma intuição, né? Aí eu vi a vendedora lá A Jandira A Jandira Aí eu pedi para ela pegar uma do meio Aí ela tirou e foi a premiada A premiada, o senhor está ganhando o Renault Kwid O Renaultzinho Kwid Só que eu vou pegar o dinheiro A gente tem uma reforma para fazer Então está precisando do dinheiro Tony Ara A mandante de comprar o amaciante com a mãozinha assim Todos os dois com a mãozinha assim Porque agora, olha só Na mágica, cadê a outra mão? Isso Fica com a mãozinha assim, ó Isso Na mágica vai aparecer o cheque Eles não querem o carro Eles querem 60 mil reais Então, no estalo, o cheque vai aparecer Quer ver, ó? Aí está o cheque no valor de 60 mil reais Isso, Pedro Que mágica boa, hein? Gostou? Essa mágica é muito boa A magia é continuar comprando o Super Minas E ajudando o Hospital do Câncer de Alferas, né, senhor Pedro? Exatamente Tem que ajudar porque lá é... Precisa, né? E espero que os que estão assistindo também Venham contribuir também Mas que compra boa essa, hein? Pois é, todo sábado eu acho que eu vou mandar ele comprar amaciante Eu não vou usar nem água mais Vou usar só o amaciante Ela já ganhou E ela vende também Super Minas Jandira É quente Está aqui ao meu lado Já são 37 prêmios Que saíram das mãozinhas da minha querida Jandira Sim É quente, hein, Jan? Sim Vem comprar de mim, viu? Eu sou o pé quente Durante a semana eu vendo na rua, na minha casa Ao sábado eu fico no supermercado Florencio E aos domingos eu vou pra feira vender Eu levanto cedinho, seis horas, vou pra feira vender Essa é a Jandira Pé Quente aqui de Alpinópolis Tem que comprar dela aqui, gente Está recebendo o botão de Vendedora Pé Quente Música 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 Legenda Adriana Zanotto